Campanha seguidinha da 99, esse é o nome mesmo, o parceiro acabou de me mandar aqui, eu já decidi até parar aqui e fazer um vídeo pra vocês agora mesmo. Campanha seguidinha, esse é o nome, olha aí ó. Bom, vou deixar aí pra vocês aí, olha só, período de 17 de setembro, hoje né, das 16h às 23h50, olha só como que funciona essa campanha, você tem que fazer 3 viagens seguidas, sem cancelar e sem ficar offline, fazendo essas 3 viagens sem cancelar, sem ficar offline, você ganha 15 reais, nesse caso aqui, do parceiro Ranieri, lá de Fortaleza. Obrigado Ranieri, ter mandado essa informação pra mim, eu já pude passar pra vocês aqui. Ontem né, quem assistiu, quem acompanha o canal aí, viu que eu fiz um vídeo falando das 3 principais campanhas da 99, os 3 principais incentivos né, a campanha multiplica, o corra e ganhe e a completa. Então se você não assistiu ainda, dá uma olhadinha nesse vídeo, tô mostrando aqui no card, eu acho que é importante, interessante você conhecer todas as campanhas que a 99 tá fazendo, os incentivos dela. Essa daqui eu confesso que eu não conhecia, eu acho que deve ser algo novo, e se você já conhecia, mostra aí pra mim, diz aí nos comentários se já caiu pra você esse tipo de campanha. Então olha só o tipo de campanha, faça 3 corridas, não pode cancelar e não pode ficar offline. Tem que ser dentro desse período, fazendo as 3 seguidinhas, o colega aqui, se ele fizer, vai ganhar 15 reais. É uma conquista de 15 reais. Se ele fizer duas, cancelar uma, já era, começa tudo do zero de novo. Rapaz, não sei, vou deixar aí pra vocês dar uma olhada, como que ela funciona, do jeito que eu falei aí, e cara, eu vou dizer bem pra vocês. Bom, eu não gosto de ficar preso a uma plataforma, eu não gosto de fidelizar. Justamente por causa disso, né? Você não poder cancelar, você, eu trabalho muito pensando em segurança. Então tem muitas viagens que eu cancelo, logicamente que é por causa dos ganhos, mas tem muitas viagens que eu cancelo por causa da segurança. O fator segurança, ele influencia muito pra mim e até além dos meus ganhos. E olha só que essa campanha, ela vai até quase meia-noite. Então você imagina, 23 horas, 23 e 50, cai uma viagem pra você, ou ela tá longe pra você buscar o passageiro, ou é uma área de risco. E você, por causa da campanha, não pode cancelar. Então, gente, mais uma informação que eu trago pra vocês aqui. Quem for fazer, né? Não sei se é pra todo mundo, ou é só o pessoal de Fortaleza. Aqui não chegou isso daí. Mas, se você tiver nessa campanha seguidinha, eu já trago o alerta pra você aqui. É preferível você cancelar, perder a seguidinha, né? Nome esquisito, né? Seguidinha. É preferível você perder do que você colocar em risco a sua segurança. Então pensa bem, que eu acho que vai acontecer isso, né? Ou o passageiro vai tá muito longe. O Ranieri até me mandou uma aqui, ó. Olha só, 6.6 quilômetros pra buscar o passageiro. Na hora que ele me mandou, ele já me mandou isso aqui também. Falei, olha aí, ó. 6, quase 7 quilômetros pra buscar o passageiro. E já pensou se você tá na seguidinha aí? Essa seguidinha aí, eu tô me lembrando aqui agora, tem uma campanha que a Uber fazia, ela chamava consecutiva. Lembra das consecutivas? Eu acho que deve ser a mesma coisa. É aquele tipo de viagem que você não pode cancelar. E também não pode ficar offline. A 99, logicamente, copiando a Uber aí. Aliás, né? Vocês viram a matéria aí, quem acompanha aí a reportagem. E eu postei lá também no meu Instagram. Aliás, me sigam no Instagram. Tem várias coisas que eu posto lá. E eu não trago aqui no YouTube, mas eu já coloquei lá. É... Arroba falando de Uber. Lá no Instagram. É... A Uber e a 99, dizendo ali sobre... Sobre essa... É uma empresa só, né? Você sabe disso. A Uber tem uma grande participação no aplicativo da Didi, né? Que é da 99. Então... É... Por isso que a gente sempre fala, né? E eu já falei pra vocês há um bom tempo atrás. Que tanto a Uber quanto a 99, elas são uma única empresa, sim. São participações de ações, mas elas agem simultâneas. Elas agem da mesma forma. Por isso que é tão igual, assim, o aplicativo da Uber quanto a 99. Eu sempre falo, assim... Um aplicativo desse, como a 99, como a Uber, ou até mesmo como o Indriver, ele tinha tudo pra ser o top das galáxias. Mas eles preferem andar meio que um abraçado no outro, sabe? E faltando informações, deixando a desejar pro motorista. Quando, na verdade, se um aplicativo desse despontasse ajudando o motorista, certamente ele derrubaria o outro. Então, se a 99 for muito melhor que a Uber, vai derrubar a Uber. Se a Uber for muito melhor do que a 99, vai derrubar a 99. E o Indriver tá aí, né? A maneira que eles estão fazendo com esses leilões, com viagens que, infelizmente, acabam com viagens baratas também. E, no fim, acaba sendo tudo quase que a mesma coisa. Mas, então, tá aí, gente. Voltando a falar, então, só pra eu encerrar o vídeo aqui, campanha seguidinha. O nome é seguidinha mesmo, da 99. Mais uma campanha aí pra fidelizar você. Mas eu falo aqui, coloco sempre essa pauta. Segurança é primordial. É preferível perder os 15 reais, começar um novo ciclo, pra você... pra que você possa continuar trabalhando, né? Porque não dá, né? Colocar em detrimento a sua segurança, ou então buscar o passageiro muito longe. Aí, de repente, ó, ganhei 15 reais, mas paguei 10 pra ficar deslocando. Então, acaba que não dá certo. Eu vou pedir pra vocês que fizerem essa campanha. Me contem. Tragam pra mim a informação, porque eu não fiz, então também não posso falar com tanta propriedade. se eu lembro das consecutivas, né? Aquela eu fiz bastante, mostrei aqui no canal. E agora, se você fez, vai fazer essa campanha, conta pra gente aqui, pra que eu possa trazer aqui no canal e dizer, ah, não, realmente é boa, ou então não é, o que vocês estão achando. Conta pra gente aqui, e eu vou contando pros demais aí. Beleza, gente? Então, olha, eu acho que fidelizar uma plataforma é um grande problema. Justamente por causa das taxas de aceitação e taxa de cancelamento. Por isso que eu não fidelizo. Eu trabalho com Uber, quando eu vejo ali que a Uber tá chamando longe ou então tá fazendo uma coisa, eu desligo a Uber, vou pra 99. Aí a 99, já tô ali meio queimado com a 99, desligo, volto pra Uber. Então, eu vou sempre alternando essas duas principais, né? E quando tem o Windriver, né? Quando eu tô trabalhando em região que tem o Windriver, aí eu também uso um pouco do Windriver. Mas, é, bom, eu vou trazendo todas as informações para vocês nos próximos vídeos. Eu acho que vocês vão gostar bastante dessas matérias seguintes, porque eu tô trazendo muita coisa nova para vocês. Digo o que vocês acham dessa seguidinha, a consecutiva da 99. Tem um macete para fazer esse tipo de viagem. Se você se inscrever no meu canal e deixar o like e pedir aí qual é o macete, eu vou falar num próximo vídeo. Tem um macete bom. Esse macete eu vou dar num outro vídeo que a gente usava muito nas consecutivas e dava certo esse macete. Mas eu quero saber e vou falar para vocês só depois que você se cadastrar no meu canal. É só clicar aí e inscrever-se e pronto. Já tá inscrito e se você fizer algum comentário lá, fala do macete. Aí sim, eu vou mandar um vídeo bom para vocês fazer esse tipo de viagem aqui sem perder. É legal, hein? Beleza, gente? É isso aí. Vamos lá, né? Continuar o nosso trampo aqui. E também tô preparando alguma coisa ao vivo para vocês aí desses dias que eu tô trabalhando aí e vou mostrar se eu tenho certeza que vocês vão gostar.